Olá, olá, torcida brasileira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Marcelo Brandão, estou aqui para falar de futebol, para comentar com você e dessa vez vamos comentar a Comebol Sul-Americana, o jogo de ida, que foi terça-feira na Neoquímica Arena em Itaquera, o jogo Corinthians Estudiantes de La Plata, o primeiro jogo da quarta de final da Sul-Americana. Mas antes disso, gostaria de lamentar em meus pês, mas todas as famílias das sete vítimas do acidente que aconteceu com a torcida organizada do Corinthians, vindo do jogo de sábado, foi na madrugada de domingo, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, os torcedores foram ao estádio do Mineirão acompanhar o jogo, o empate do Corinthians, no finalzinho arrancar o empate com o Cruzeiro, mas aconteceu a tragédia, né? E isso é um tema que eu posso falar em outro vídeo, mas fica de alerta aí que com certeza isso poderia ter sido evitado, mas falar depois do acidente, depois do fato é muito fácil. Mas eu quero só estender aqui a minha homenagem a todos que fizeram ali a homenagem para as sete vítimas e me solidarizar, dar meus pês, minhas condolências às famílias e que o Corinthians esteja realmente ajudando, apoiando as famílias desses torcedores, como milhões apaixonados pelo Corinthians estão ali para empurrar o time, como fizeram na terça-feira aquela grande festa, aquela grande homenagem antes do jogo do Corinthians Estudiantes. Falando do campo, falando do jogo, era um jogo de extrema importância para o Corinthians, porque o Estudiantes, como um time argentino, sabe muito bem jogar uma Libertadores, jogar fora de casa, como aconteceu durante a partida, né? O Corinthians veio bastante ofensivo, veio com a sua força ali em cima, né? Eu sei que eu senti falta, na verdade, ali, de um Roger Guedes, sem um Roger Guedes, o Wesley, o menino Wesley tem mais chance de ir para cima do jogo, chamar a responsabilidade, né? Você vê que o menino tem talento e foi para cima do Estudiantes, imprensou o Estudiantes, foi para cima do Estudiantes, foi para cima, a gente viu o Corinthians ali jogando com a torcida, foi bonito ver, mas, gente, não pode errar tantos gols. E depois, o Estudiantes, logo no início do jogo, teve realmente umas ações ofensivas, conseguindo passar, fazer a trocação de passes nas linhas defensivas do Corinthians. Então, a gente olhava ali, primeiro tempo, um pouco a princípio, porque o toque de bola que tinha o Estudiantes, era um toque de bola tranquilo, enquanto que o Corinthians tinha um pouco de afobação, em termos de carregar a bola ofensivamente, sabia da responsabilidade e o jogo de volta. E tinha que marcar mais placar, 1x0 apenas, 1x0 que foi feito aí com o Gil no escanteio, que veio por trás como surpresa ali, ninguém viu o Gil passando, deu um apagão ali na defesa da equipe do Estudiantes, e aí o Gil veio por trás e fez um gol para fazer a festa da torcida da nação corintiana. Agora, o goleiro do Estudiantes também foi destaque em meu comentário, onde o goleiro, ele fez muito defesas importantes, salvando, por isso não foi tão ampliado o placar. Depois, no segundo tempo, o Corinthians cadenciou mais, teve suas trocas, saiu o Matias Orras, depois entrou também o Biro, saiu, entrou o Juliano, entrou até o Romero também, o Romero entrou. O Corinthians teve uma espécie ali, mas faltou mais gols, faltou mais gols, faltou ali, sabe, é um placar ainda que deixa, infelizmente, vivo a equipe do Estudiantes, que terça-feira vai jogar em La Plata, ali no Caldeirão, já não tem mais ingresso, eu estou falando aqui numa quinta-feira, o jogo é terça-feira, então já não tem mais ingresso, os ingressos destinados à torcida visitante do Corinthians já estão em mão, já estão em mão com eles, para irem fazer o check-in, para acompanhar o jogo em loco no estádio, enquanto que vai ser uma pressão, como foi, quem lembra que foi no New Old Boys, contra o New Old Boys foi uma pressão, porém, Estudiantes não é New Old Boys, tem uma, é muito mais forte, tem jogadas ofensivas, um repertório mais ofensivo e mais composto de bola do que o New Old Boys, então vai ser jogo puro, nós vamos estar aqui, vamos estar torcendo para a equipe brasileira passar para o Corinthians, passar o timão, passar, para ir para a semifinal da Sul-Americana, ainda buscando esse título internacional, ainda este ano, buscando o título do Corinthians, o Corinthians joga a Sul-Americana e joga o Campeonato Brasileiro, mas ficou ali um finalzinho de Itaquera, ali um pouco de quero mais, aplaudimos o jogo do Corinthians, porque tentou, tentou, o Estudiantes soube se defender, soube segurar um a zero, para tentar resolver em seus domínios, nesta terça-feira, então vamos aguardar, e vou acompanhar tudo desse jogão de bola de Estudiantes e Corinthians, jogo da volta, nesta terça-feira, forte abraço, se você está chegando agora e não é inscrito no meu canal, olha, se inscreve aqui embaixo, aqui é gratuito, vem com a gente, vamos falar de futebol, vamos comentar futebol, e breve estaremos com um live aí, live, fazendo pré-jogo, de tudo que vai acontecer nessa reta final de Sul-Americana, e como é bom, o Libertadores da América, rumo à glória eterna, estamos juntos ainda, Libertadores, e estamos aqui, juntos, acompanhando a Sul-Americana, que a sua final vai ser no Estádio Centenário, em Uruguai, em Montevideo, um abraço, tchau, tchau.